Para o João Vítor de Branco, bola para o alto, está valendo. Começa no NBB Caixa, semana 16, para Unifacisa e Franca. Primeira aposta de bola da equipe paulista. Lucas Dias tenta escapar ali da marcação do Douglas Nunes, vai invadindo o garrafão na área pintada, ele faz o gancho e confere os primeiros dois pontos do jogo. O Pepo Vidal jogando com aquela máscara, desde justamente desse encontrão literal que ele teve com o Elinho na Super 8. E rendeu essa confusão aí, né? Olha a bola do Dixon de fora, para três! Nate Barnes! Primeira bola de fora do jogo é dele. Ele teve uma fratura, o Pepo Vidal, no nariz naquele encontrão. Por isso, desde então, ele está usando essa máscara, a máscara do Zorro. Tocasso no Leuchatman, que momento! João Vítor, Pepo Vidal, Barnes para três! Jogada para cinco pontos da Unifacisa, Jan! Primeiro o João Vítor patrulhando o garrafão, né? Ele que é o líder em tocos do NBB, quase dois tocos em média já. Começou com tudo, né? Nesse fundamento. E do outro lado, o Barnes livre. Isso é interessante, Marcelo. Quando jogam juntos o Vidal e o Barnes, o Barnes consegue fazer aquilo que ele sabe fazer de melhor. Que é pontuar, é atacar, é agredir, enquanto o Vidal organiza o ataque. Douglas no Vidal, já vai para a invasão, tranquilo. Tapete vermelho para ele, mais dois pontos. E a Unifacisa começa bem o jogo, sete a dois. Tudo Munhoz, está acompanhando a gente no Twitter. Vítor também com a gente, também torcedor do Campirense. Esperando um bom jogo contra o Galo também na Copa do Brasil. Bola de fora para três, não cai. Já é a segunda que não cai. Caio Cremonese também está com a gente. Franca Basquete Mil Grau, a galera já tweetando conosco. Hashtag NBB no Twitter. Passa de costas aqui do David Jackson. Faz o bloqueio, Hatchimer, cabeça no garrafão. Passe para trás, o fadeaway, não cai a bola. Mais uma vez vem a Unifacisa. Barnes, atravessa no Vidal, ameaçou chutar. De longe, de longe. Dessa vez ela não caiu. Volta no João Vítor, rebote transformado em pontos. Esse é o cara, Jean. Está jogando demais, o João Vítor é muito legal, Marcelo. A gente vê o João Vítor jogando com confiança, jogando como um profissional, de fato. A gente falou aqui dos números dele, Marcelo. A gente fala 10,1 pontos, 6,9 rebotes. Está ok, mas se a gente for pegar, isso é uma produção com 18,8 minutos, enquanto a gente vem descansar seu pivô. Mas se a gente pudesse supor uma média de 36 minutos para o João Vítor na competição, seus números subiriam para 19,4 pontos, 13,2 rebotes e quase três tocos por jogo. Dá uma dimensão do quão produtivo vem sendo o pivô do Unifacismo. Marcelo. Pega o rebote aqui, perto da cabeça do garrafão, tem mais uma chance com 11 segundos. De novo, Ayer, Giovanna. Continuando, falando aqui sobre o João Vítor, vale lembrar que ele tem um recorde de rebote da temporada. Foram 17 no jogo contra o Brasília no dia 8 de dezembro. Jackson, DJ, para três. Cai a bola do David Jackson, a primeira dele de fora no jogo. 12 para o Unifacisa, 8 para a Franca. Pepo Vidal vai para cima do Schattmann. Que atravessado, hein? Dessa vez não foi tão legal, mas aparentemente queria o desvio, Pepo. Mas a arbitragem não marcou. E olha que legal, Marcelo. O Lucas Dias assumiu que ele desviou a bola, ele sinalizou para a arbitragem que a posta de bola era do adversário. O Lucas, a gente vem reparando isso durante todo o campeonato. Ele vem acusando as marcações, às vezes corrigindo a arbitragem, no maior exemplo aí de fair play por Franca. Já teve alteração aqui na equipe de Franca. Vi ali o Schattmann sair bravo. Tem mudança no Franca. João Vitor tentou pegar a bola ali por ali, escapuliu, o Hedgehammer pega o rebote, ela sobra no David Jackson. Estamos chegando já já a metade do primeiro período. 12 a 8 para a Unifacisa em Campina Grande. Hedgehammer dentro do garrafão. Teve a contestação do João Vitor, mas ela cai a si mesmo. Mudou o Franca. Mudou sim. Entrou o Jimmy, número 18, no lugar do Carlos Schattmann, como você falou, camisa 20. Jimmy. Tem muita energia. Mais um rebote do João Vitor. Dessa vez não caiu. Parode. Lucas Dias lá embaixo no Jimmy. Ele vai brigar com o Barnes. Atravessou o Hedgehammer para 3. O chute de 3 pontos do Hedgehammer, marcado como uma arma tática. O Franca vai querer tirar o João Vitor do garrafão de qualquer maneira, para buscar infiltrações, né? Diante do jogador que melhor vem protegendo o aro, no NBB. E o João Vitor não tem essa mobilidade toda para ficar se deslocando pelo perímetro. Um bate bem interessante quanto isso. O Barnes vai fazendo chover em Campina Grande. 11 pontos para ele já. 100% de longa distância. O cara está demais. Paródia de costas. Hedgehammer, olha lá. Ele tem essa bola. Caiu. A primeira dele de fora do jogo. Um grande desafio aí para o João Vitor, esse embate. Ele fazer essa contestação tão distante da tabela, não é fácil. João Gabriel está com a gente. Hashtag NBB no Twitter. Você escrevendo aí, a gente registrando aqui. Aproveite para seguir o perfil da Budweiser no Twitter, arroba Budweiser, underline BR. Tapete vermelho para o dunk de Hedgehammer. Mais dois pontos para ele. Vai chegando o Franca. Já empatou. Tempo, Vidal. Falta. Falta no bunhal. Hedgehammer em transição, né? A gente viu naquela aposta de bola anterior, como o João Vitor ficou para trás. Incrível, né? E o Unifascista falhou na cobertura defensiva, né? Para acudir, para socorrer seu pivô. Que é isso? De onde arremessar cai a bola do garoto? Tem um chute para 4 ou 5 pontos já. Quase do meio da quadra. O Barnes com 14 pontos, com menos de 7 minutos jogados. Já está na média dele. Impressionante. Está na média dele da temporada com menos de um quarto. Passe errado do Pêpo Vidal. Hedgehammer livre. Vira jogo de transição. Jimmy lá embaixo. Tranquilo para mais dois pontos. O moço de Cleveland. Nate Barnes está com tudo. É o Nate Barnes que faz seu primeiro NBB, mas sua segunda temporada pela Unifascista, ele participou da conquista da Liga Ouro. Já vai se firmando como uma referência desse projeto. A bola para o Antônio de fora para 3. Dessa vez não caiu. O Douglas tentou fazer ali. A infiltração e jogar a bola para fora do perímetro. Não converte o remessor em facisa. Jimmy. Lucas Dias sofre a carga faltosa na 7. Converteu. Tem uma boa média até, né? É, o Lucas Dias já é uma referência ofensiva no NBB. É um jogador que tem muito potencial ofensivo. E tem uma curiosidade, né? Olha que belo passe do Vidal para o Antônio. É um armador de muita visão de quadro. Foi uma grande contratação da Unifascista, né? Vidal é um veterano já de basquete latino-americano. Mas também estava na Lab Ouro, a segunda divisão espanhola, que é um campeonato também difícil. Bem competitivo, né? Um machado mesmo. De novo, uma atuação do mercado precisa da equipe de campeonato. Violação de franca. Uruguaio com Uruguaio, aliás. É. O Parod bem mais jovem, né? Outra geração. Um armador bem mais fogoso, né? Mais arrojado. São dois grandes jogadores aí para brilhantar o NBB. David André, Nate Barnes, está para o crime hoje. 14 pontos em 7 minutos. Está comentando na hashtag NBB no Twitter, arroba Badweiser, underline BR. Comente lá também. Arremesso para dois pontos. Cai mais uma da Unifascista, que chega a 22 miler. Jimmy. Recebe de volta. O Elinho já está em quadra. Começa a rodar as unidades dos dois técnicos. Parode. Fez ali o bloqueio. O passe lá dentro. O Gui tenta o arremesso. Ela chora, a soluça e cai. É o Obener que vai ganhando ritmo, né? No ataque francano. É um pivô que tem arremesso, né? Que adquiriu essa bola de média para a longa distância nas últimas duas temporadas pelo paulistano. E por enquanto não está com a pontaria tão em dia, assim. Em franca, mas pegando confiança, entrosamento. Ele vai ser muito importante também para o ataque do Elinho. E ninguém parou o jogo, hein? 24 a 21. 1 minuto e 14 para o fim do primeiro quarto. Saiu bem ali o paródia. Na habilidade. Jimmy. Para cima do Barnes. Bate a bola. Tem 10 segundos. Não tem mais. Agora 8. Ele vai para dentro. 7 segundos. Lucas Dias para 3. Não cai. Vem a Unifacisa outra vez. Pepo Vidal. Saiu Barnes para 3. Bom, bom, bombardeio de Barnes para a Unifacisa. Giovanna. Com essa sexta, o Nate Barnes... Eu também. Olha, no intervalo, o Philep pediu para... Apesar de estar em vantagem no placar, ele se mostrou um pouco chateado com a equipe. Pediu para caprichar no bloqueio. Reclamou das faltas coletivas. Deixar o Nate Barnes receber a bola. Mas esse é o grande barato do ataque da Unifacisa. Os dois armadores jogando juntos. E, de novo, o Vidal tem tanto controle de bola, tanta visão de quadra. De novo, a gente vê que ele ganha espaço. Olha o Antônio. Para 3! O Vidal não tem o volume ofensivo em pontos. Mas ele bota a rapaziada toda para jogar. Ele foi ali atrás da tabela para fazer espaço. Parecia que estava encurralado, não ia sair nada dali. Cadê a visão dele? Só o Pepo Vidal enxergou o Antônio Liga. Lucas Dias tenta responder. A bola vai no ar ou volta. No Rubiner. Elinho. Passe lá embaixo outra vez do Lucas Dias. Vem na cabeça do Garrafão. O Rubiner saiu. A bola aqui na direita. Jimmy! Não cai. Pepo Vidal. Faz o break, faz a pausa ali em cima do Schattmann. Vai conduzindo a bola com 16 segundos. Antônio trombou. Falta nele. A Senna acha que o treinador não vai ficar tão incomodado assim. Antônio que é produto da base. Mais um produto das categorias de base de Franca. Que municiam todos os times do NBB praticamente. Schattmann. Joga para o alto. A bola não cai. Limpa o ar. O agente zero. Lá vem de novo a me fascisa. Pepo Vidal. João Vitor fez a proteção. Bola nele de novo lá embaixo. Embaixo da cesta ele rodopia. Contestado pelo Rubiner. Ele perde. Outra vez a transição é de Franca. Olha o Jimmy aí. Atravessou. Schattmann entrou no backdoor. Escapuliu a bola. Ele sai de novo. 15 segundos para trabalhar. Ponte aérea. Contestada pelo João Vitor de novo. Bate e rebate. Jogo no pique do moleque doido. Outra vez em Campina Grande. Schattmann. Vai para cima do marcador. Contestado com... Pois é, Marcelo. Estávamos falando sobre lance livre. Eu tenho um dado aqui interessante. A Unifascis é a sexta equipe em porcentagem em lances livres. Com 75,59% de acertos. Enquanto o Franca é a equipe que tem maior porcentagem na competição. Gemadinha e Gemmerson enquadra. A equipe da Unifascis. Schattmann. Gemadinha já encostou ali. 10 segundos, hein? Passa lá embaixo no Rubiner. Saiu de novo. O Schattmann está longe. 3 segundos. Bloqueio. Arremesso para se livrar. Não caiu. Queimou a bola na mão do cara. Volta para a Unifascis. Gemmerson. Gemadinha. Falta. Em cima do João Vitor. Falta imediatamente. Sobrar com o João Vitor ali de costas para a sexta, perto do aro. Foi uma troca forçada na transição defensiva para a Franca. O ideal é que o Rubiner fique nessa marcação. Novamente vem o Elinho. Vem já cortando o Gemadinha. Lá embaixo o Jimmy. Toco nele! Nármão é Hausmann. Lá embaixo. Gemmerson. Dá um 40% de acerto nos chutes de três. Vem de novo a equipe de Franca agora. Elinho. Schattmann. Passe lá embaixo. Márcio. Rubiner. vai rodando a bola o time de Franca. 13 segundos. 33 a 28. Falta do Vidal. O que a Unifacisa faz em seus domínios. É um jogo muito intenso mesmo. O time do Fulé traz isso para a quadra. Não é à toa que tem oito vitórias em casa em 11 partidas. A Unifacisa é muito forte aí. Falta embaixo. Paulistano fez duas temporadas no Paulistano pelo NBB Caixa. Campeão brasileiro. Campeão do NBB pelo Paulistano. Isso. Nas mãos do Gustavo. De Conte. E nessa temporada é quando ele está tendo mais minutos. De média, né? 18 minutos por jogo. De responder, Matinho. 7,6 pontos. Bom arremessador. Ótimo marcador também. O João Vítor. Ele deixou a galera para trás. Recebe de volta. Para cravar. A gente zero para dentro da sexta. Sexto ponto. Fora o resto. Está demais o João Vítor, hein? Já tem aí três rebotes. Já tem uma bola roubada. Já tem um toco. Aumentar com tudo hoje. Elinho. Márcio sofre. Caravada. 5,5 para o final do segundo período. Para o primeiro tempo terminar. Bola de longe. E Franca vai se mantendo no jogo aí. Seis pontinhos. Está no jogo. Olha o duelo. Paródio e Vidal. Os dois uruguaios. Barnes acelerado, né? Para dois agora. No limite do perímetro. Não cai. David Jackson meio sumido, hein? Bem discreto. Para os padrões, David Jackson. Mas esse é o segredo de Franca, né? Um jogo em que o candidato ao MVP, por enquanto... Duas faltas coletivas. A Unifacisa para fazer. Lucas Dias procura a área pintada. Sai dela com o David Jackson. Recebe de volta embaixo. A falta é a 100 assist. ...de americano importado para o Brasil. Geralmente, o basquete brasileiro se serve de mais veteranos, né? O Dixon não, né? É um cara que está encaminhando sua carreira pela Unifacisa. É, saiu do colégio de lá para vir para o colégio aqui. Está pensando. Vai fazer... Vai sair com dois diplomas. Dois diplomas, né? Olha aí, o Barnes. Não cai. Bola curta com ele. Não está caído, não. Paródio. 20 segundos. Tem tempo para trabalhar. Bate-bola cercado por três no setor. Abriu. Ele manda para a sexta. Dois pontos mais para a Franca. 37 a 34. Cinco pontos do Paródio no jogo. Você acompanhando a gente pelo Twitter, participando com a gente. Hashtag NBB no Twitter. Também arroba Budweiser, underline BR. Bola de fora. Outra vez do Peco Vidal. Budweiser que também dá a sua marca ao jogador da semana. Marquinhos do Flamengo. Paródio. Pacificado embaixo. O Redshimer sai bem na marcação. Foi o primeiro momento, né? Subir contra o Jemerson. O Jemerson não conseguiria fazer a contestação. Mas o Redshimer tentou se esgueirar ali pelo garrafão. E cometeu o andado. Torcida de Franca também pode participar mais aqui no Twitter, hein? Pessoal do Unifacisa aqui engajado conosco na transmissão do NBB. Arroba NBB também no Instagram. Que tapa na bola, hein? Quem vai se acreditar do toco, né? Lucas Dias, o paródio. Já dá para o paródio, né? Bom dia, né? Armador. O Jemerson, catch and shoot. Mandou a bola para o aro. Imagem bacana, né? Do nível da quadra. Como se você estivesse ali do lado acompanhando nessa transmissão especial do Twitter. Rafael Redshimer marcado pelo Douglas. Quem aparece no apoio? Ninguém. Saiu o Elinho ali para a linha de base. Fim. David Jackson escapar a falta. Passe extra. E olha o Lucas Dias. Deu sorte. Redshimer para três. Que lance maluco. O Lucas se atrapalhou todo na hora de tentar a cravada. Aquela cravada com a autoridade. A bola escapou. Mas esse é o ataque de Franca, né? É o errado que dá certo. Eram dois pontos. Obviamente, o nifascista preferiria que o Lucas tivesse acertado a cravada. Na NCAA norte-americana, né? 2010, 2011, 2011, 2012. É, né? Não é das universidades mais tradicionais, né? E o Barnes que está na sua terceira temporada no basquete brasileiro. Começou aqui pelo Macaé. Também pela Liga Ouro. Rebote fazendo diferença aqui. Com o Franca tendo três vezes a bola de novo, hein? Redshimer lá embaixo. O Lucas toca nele. Douglas Nunes tirou na laranja. Pepo Vidal vai na infiltração. Deu sorte de novo, onifascista. Douglas Afalto. Mesma medida, né? Um jogador que faz de tudo um pouco para a equipe do Guerrinho. Vem aí, Franca, para tentar empatar o jogo no primeiro tempo ainda. Tem aí 18 segundos. Praticamente a última aposta de bola. Jackson. Elinho. Jackson. Vai para cima do João Vitor. Saiu. Elinho para três. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Vira a Franca. A última aposta é da unifascista. Adivinha para quem vai a bola, né? Está correndo aqui. Ela não está, não. Está descansando o nosso Nate Barnes. Tempo Vidal. Fáu. Fáu, Marcelo. Pode ser um bom arremessador. Acabou desperdiçando as duas cobranças. Que é isso, hein? Entre os quatro primeiros colocados do NBB. Começa o terceiro período. O NBB no Twitter. Franca Basquete, vice-líder da competição, enfrentando a Unifascista em Campina. Franca, três, quatro, cinco, seis jogadores atuaram por mais de dez minutos. Na Unifascista, dois, quatro, seis também. Seis jogadores atuando também por mais de dez minutos. Rotação, por enquanto, está meio que na média. Cinquenta e quarenta e sete primeiros pontos de Franca no terceiro período. Lá vem o Pepo Vidal. Passe picado lá embaixo no Douglas Nunes. Saiu no Barnes. Fez bem ali o bloqueio. João Vitor. Passe lá no Pepo Vidal com seis segundos. Douglas vai para a área pintada. Joga para o alto. Cai na sexta. Belíssima bola do Douglas. Feito um armador, jogando em flutuação. Usando o quadradinho. Mostrando muito o seu talento. Elinho. David Jackson. Vai para cima do marcador. Tem espaço. Joga para o Elinho. Para três. Não cai. Volta essa bola para a Unifacisa. João Vitor pega mais um rebote. Deixa no Pepo Vidal. Traz a Unifacisa na rapidez. João Vitor. A falta e a crava. Barnes. Já deu para perceber o Elinho. Uma mudança que ele fez. Ele volta com o Jimmy no seu quinteto inicial. Para tentar parar o Uruguaio. Aqui foi um lance em transição. O Jimmy teve que correr atrás da ação. Vamos ver como que vai se comportar. O Jimmy que é um dos melhores marcadores de perímetro do basquete brasileiro. Sem dar partida. Volta ali do Miller. O Lucas Dias já acabou duas faltas aqui nesse comecinho de quarto período. Ele aí de novo. Elinho. Contra o Barnes. Jimmy está marcado. Vacilou. O Lucas perdeu. Pepo acelera. Passe para trás. Douglas também. Barnes para três. Castigando a defesa francana. O time da Unifacisa. Três, quatro pontos e a vantagem. 54 a 50. Tem muito jogo. O Lucas Dias de novo para cima do Douglas. Para se recuperar do lance anterior. Passe reto ali no Redshimer. Elinho para cima do Vidal. Dobra outra vez o João Vitor. Redshimer está contestado. Tem cinco segundos franca. Elinho esqueceu a bola. Caiu no Jimmy. Catch em chute. Ela não cai. Estoura a posse. E vem a Unifacisa. Pepo Vidal de novo. Busca pela direita. Chama ali na transição. Passe de costas. Esquisito. O Douglas quase volta à quadra. Rouba a bola. Franca. Elinho para três. Na mão do Redshimer. E o errado dá certo de novo. Que momento já. Foi quase uma assistência do Elinho involuntária para o Redshimer. E do outro lado da quadra o Pepo Vidal exagerou. Quis enfeitar demais no seu passe para acionar o Douglas Nunes. E deu de presente a bola para o contra-ataque de Franca. Precisa avisar o Barnes aí. Que bola para ele cair hoje só de fora. Olha só o David Jackson. Para mais dois pontos. Para empatar de novo o jogo. Franca não deixa o jogo desgarrar. Franca tem muito desse comportamento. Nunca. Os baixos nunca são tão baixos assim. É um time que demora a engrenar. Mas depois mantém um alto nível de concentração. Em dois ataques eles tiram facilmente qualquer diferença aberta pelo adversário. Contra o Pinheiros foi meio isso. Franca fez 25-14 no último período. E para ganhar o jogo. Eles matam. É um time com muito recurso ofensivo. Um elenco muito experiente também. Já bastante entrosado. Então Franca tem essa confiança. De que a qualquer momento pode resolver a parada em quadra. Pede a bola outra vez o Redshimer. O time do Franca começa o terceiro período meio esquisito. Muitos erros. O jogo muda. O primeiro tempo limpo. O jogo bem acelerado. E agora a gente ia ver turnovers de ambos os lados. E é o Jimmy aí botando pressão para cima do Vidal. João Vitor contra o Redshimer. Esperando para ver a decisão do jogador da Unifacisa. Muito curto. Arremesso forçou. Volta para a Franca. Elinho traz a bola para a quadra ofensiva. 6 e 20 para o final do terceiro quarto. Jimmy pressionado. Limpia para o Vidal. Rouba a bola. A bola sai. Fundo bola para a Franca. O Vidal chama a atenção ali do Elinho. Vai cobrar o fundo bola o time paulista. César e Franca empatando contra a Unifacisa no começo do terceiro período. David Jackson. Lucas Dias. Elinho com 13 segundos. Vai armar mais uma jogada o time paulista. Jimmy. Veio pelo backdoor. O David Jackson vem em Redshimer. Quase perde a bola. Pressionado pelo Vidal lá embaixo. Lucas Dias. Grande jogada da equipe de Franca. Está na frente. Vira a mesa no placar. 5 e 6. 5 e 4. Vidal. Bateu no pé do Jimmy, né? É, no meio do caminho acabou batendo a bola no pé. Marcelo. Eu. Marcelo, estávamos falando sobre o Lucas. Dias, eu sempre gosto de pedir algumas curiosidades. A assessoria e o pessoal passou que ele tem dois cachorrinhos, a Lisa e o Cuxerinha, que ele ia ficar feliz de saber que citamos os cachorrinhos dele na transmissão. Pronto. Nixon e o Jameson, sai o João Vitor e o Malcolm Miller. Vai aos poucos mexendo na formação a Unifacisa. Time de Franca vem. Você como se estivesse na arquibancada acompanhando o jogo. Olha só que imagem. Toco no David Jackson. Não sai com ela mais uma vez. Na hora H, o Dixon esqueceu a bola. A bola acaba saindo. NBB no Twitter é a hashtag pra você participar com a gente. Sempre com o arroba Budweiser, underline BR, perfil da Budweiser. Também aqui no microblog mais famoso do mundo. Leão Denis de Almeida. Franca no pique do moleque doido. É, e garapava a São Paulo ligada com a gente. Bola de longe. Paulistano aqui em São Paulo, né? O Paulistano tá perdendo pro Flamengo. 40 a 27, rapaz. Um minuto e quarenta pro intervalo lá. Roda a bola aqui a Unifacisa. Olha o Barnes. Bate bola com 10 segundos. Deixa no Pepo Vidal. Pra cima do Elinho. Bloqueio do Douglas. Elinho vai pra dentro. Vai saindo, aliás. O Pepo Vidal. Pode arremessar. Passinho curto. E aí o Jamerson e o Douglas. Pepo Vidal quando tem a bola. Marcelo. É incrível. Elétrico, né? Ele é um jogador muito agressivo mesmo. É um adjetivo que eu acho que encaixa bem com ele. A gente vê na defesa. Ele tem as mãos muito rápidas também. Ele tá toda hora tentando desarme. Toda hora incomodando. É um jogador que realmente é uma grande contratação. De novo, se a gente for pegar pelo número de pontos dele no campeonato. 6,2 pontos em média. É um número que não diz em nada, né? Não conta em nada sobre a influência dele no jogo da Unifacismo. Deixa eu acompanhar essa descida aqui do Barnes. Porque quando a bola tá com o Barnes, sempre é perigo para uma cesta de três. Sempre, sempre. Giovana Teixeira. Bom, Marcelo. Na pedida de tempo, o Filipe pediu. Passou orientações diretamente pro Dikembe. Pediu pra galera caprichar na defesa já. O Elinho disse que o Franca tinha falta pra agachar. Que assim o fizesse. E pediu pro Chatham tomar de conta do Pepo. É, e tem falta. Tá aí na tela aí, ó. O Franca só fez uma falta no período. É muito pouco. Volume defensivo. Veio o Unifacismo chegando. O Franca ainda tá na frente e teve falta. Praticamente 14 minutos ainda de jogo. Vai bater tranquilamente seu recorde pessoal. Aí vem ele de novo na área pintada. Falta! Acabou não dando certo. E aí restou o João Vítor aí com uma alternativa. Você nunca viu nada igual. É o NBB Caixa também no Twitter conosco. A sua participação muito importante. NBB no Twitter. Hashtag na tela. Arroba Budweiser Underline BR. Sexta do Paródio pra dois pontos. Paródio joga demais. Demais. E tem um jogo bonito também, né? Não só joga muito, como joga bonito. Não tem uma classe nos movimentos dele. Grande atleta. Grande armadura aí de Franca. Antônio no fadeaway. A bola não cai. Franca tem o bom momento do jogo. Abriu oito. A maior diferença da partida. Vamos ver como é que a Unifacismo se comporta em casa. Paródio de novo na hora da decisão. Lucas Dias. Chapman pra três. É pra destruir o psicológico. Diferença de onze pontos para a Franca no momento decisivo do jogo. Cinquenta segundos. Vai ter que fazer um último quarto. Quase que perfeito a Unifacisa. Dixon. Faz a finta. Escapa do Chapman. Abre pro chute. Não cai. Não cai. Bola pra Franca de novo. Chapman. Tem o Rubiner aqui na frente. David Jackson brigando com gemadinha. Mais forte levou vantagem. Lucas Dias para três. A arma da Unifacisa no primeiro tempo volta-se contra ela no segundo, Jean. E o Lucas Dias é aquele jogador que estava precisando de confiança. A gente viu aquela jogada de combinação de falta e cesta. E de repente a cesta se abre pro arremesso de longa distância. 14 pontos para a Franca no final do quarto. O Antônio agora consegue concentrar o time francano. E tentar tirar pouco a pouco. São 12 pontos de vantagem. Uma boa vantagem. Mas 10 minutos são uma eternidade. E a Unifacisa tem recursos para buscar uma reação. E aí contando com o Jato um pouco de sorte. Inicia arremesso de três. O Douglas Nunes é a bola quica daqui, quica ali no ar e cai. Um ótimo comecinho. Poder ter início melhor de quarto período o time da casa. O intervalo entre o quarto e outro. Ouvimos os treinadores. O treinador da Unifacisa lamentou o fato da equipe ter parado no jogo. Disse que não podia parar. Ensaiou algumas jogadas e disse que o jogo está equilibrado. Que a sua equipe fosse para cima. Já a galera do Franca falou que ficasse de olho no Pepo. Mas os outros jogadores também. Em especial o João Vitor. É de olho todo mundo fica. O problema é parar o homem, né? Olha ele aí. Contra o Paródio. João Vitor se aproxima. O Barnes também ali. O Douglas. Faz a troca. Arremessa para três. Não cai. Não é muita dele, né? David Jackson. Está na frente o Franca por nove pontos. Schattmann. Que belo passe. Clareou para o Lucas. Para três. Sensacional o passe do Schattmann. E de repente, num estalo, o Lucas Dias já tem 16 pontos no jogo, né? A gente falou isso no primeiro tempo. O Lucas tem esses altos e baixos. Dá aquela desligada. Mas o jogador muito perigoso. E quando ele pega confiança também, assim, prepara em confiança, né? Nosso amigo Barnes hoje, olha, acho que se ia fechar os olhos, arremessar. Oito e oito, cara. Impressionante, né? Eu não sei se... Aí precisava puxar os recordes, né? Mas é muito provavelmente se aproximando de um recorde. Já não temos um recorde aí de oito bolas em oito. Olha só. Olha o Barnes. Olha o Barnes e o Dixon. Dixon vai para a bandeja. E tem jogo. Está no jogo a Unifacisa. Bola no pé do João Vitor. Que espetáculo. Mais uma sensação. E o Vidal quase comete a violação. Porque ele saltou com a bola. Sem o destino certo. Ele cometeu uma andada até bizarra mesmo no contra-ataque. Ele encolheu o pé e conseguiu fazer o passe. Mais uma assistência aí na conta do armador da Unifacisa. Que tem dez passos para a sexta até o momento. Mas nove... Demais. Agora, o que o Barnes tem em seu favor é que são oito em oito, né? É. A gente precisaria ver o recorde de arremessos seguidos, convertidos. Impressionante de qualquer maneira. Tinha um cara na NBA. Quem que era, Jean? Ele era especialista nisso. Ele toda... Todo jogo... Ele fez uma sequência tão grande de cestas de três na NBA. Que ficou conhecido por isso. Eu não estou me recordando o nome dele. Acho que ele jogava no Oklahoma. Ali são vários ameaçadores. É. Olha o barro. O armador, com o baixinho, usa o drible com mais frequência no seu jogo. Mas a partida que vem fazendo o americano de Unifacisa é impressionante. Não é brinquedo, não. Sete minutos para o final. O jogo esquenta. Olha o Elinho para três! Outro pombão. Três em cinco para ele. Nove pontos hoje. Oitenta, setenta e dois. São oito pontos de vantagem para a Franca. Tem jogo. Tem Unifacisa. Tem passe picado. Tem o Dixon. Falha na bandeja na hora H. Era o Barnes. Chato. Não passe de costas. Lucas Dias. Que lindo! Rubin! Rubin! Que demais! Que demais! Teve de tudo, hein? Passe extra. Passe de costas. Sextão. Falta. Chega aí provavelmente nos minutos finais em uma posição confortável, né? Para de repente cometer aquela falta necessária, né? Para parar o jogo. Vai administrando. Agora é hora de administrar isso, né? Seis segundos. Olha o João Vitor! Três pontos. João Vitor lá de trás do muro. Solta a bomba. Treze pontos para ele. Vamos chegando à metade do último período. Guilherme Rubin. DJ, DJ. Área pintada. Escapuliu a bola. Roubo de bola do João Vitor. Lá vai o Pepo Vidal. Barnes para três! Não cai a bola! Tava todo mundo de pé esperando. Parode. Que reta final de jogo. É o NBB Caixa. Cada rodada. Uma emoção diferente. No Twitter. Você conosco. Hashtag NBB no Twitter. Arroba. Alva do Weiser. Underline BR. David Jackson ameaça a invasão. Procura o contato e a falta. Isso, né? Para tentar fazer a contestação. E, enfim, o Barnes errou uma bola. O que o Elinho deve estar pensando. Vidal. Cinco minutos. Pepo Vidal. O jogo vai ficando tenso na reta final. Douglas para dois. Caiu. Dois pontos para a Unifaciza. Franca agora tem que apertar um pouco mais a defesa. Tem que tentar caprichar mais lá na frente. Parode. Faz o bloqueio, Lucas. Bola de novo para ela direita. Elinho. Passe errado. Olha a Unifaciza com oportunidade no jogo. Falhou também. O Douglas deu sorte. Saiu. Mais uma de fora para três. Passou direto. Terrível o arremesso. Terrível. Precipitação geral dos dois lados. Dá um momento de pane aí. Tanto para a Franca como para a Unifaciza. Miller largou o marcador. A bola sobra no Lucas Dias. Não cai. Um tapa do Rubiner. Outro do João. Rebote. É da Unifaciza. Perdeu a bola. Olha só o parão. Na conta do Dixon. Três pontos mais para a Franca. A Unifaciza teve chance, né? E cometeu dois ataques completamente. O gol e depois agora o Dixon. Sai do rebote, mas sem entender quem estava ao seu redor. Três e cinquenta. Pepo Vidal rodou. Saiu no Barnes outra vez. Está com confiança. Vidal lá embaixo. Girou. Jogou para cima. Não cai. Está pequeno. O aro para a Unifaciza. Oitenta e cinco a setenta e sete. Vem que vem que vem com tudo. Outra vez a equipe de Franca. Elinho com o Hetschimer. Pontos. Dez rebotes e onze assistências. Quer dizer, um duplo duplo de um armador. Duplo duplo de armador. Você ia supor que era pontos e assistências, né? O básico. Não, não. O baixinho. Bote e assistências. Impressionante. É um jogador bem peculiar mesmo. É o Matthew Delavedova da Unifaciza. Por aí, né? É um perfil mesmo bem agressivo, né? Um jogador que incomoda a diversão. Olha o Barnes. Olha o Barnes de novo. Tentando colocar a Unifaciza no jogo. Conta tudo, Giovana. Bom, na pedida de tempo, o Filé tentou tranquilizar a equipe. Falou, temos bastante tempo. Vamos organizar certinho, direitinho. O que importa é que não podemos parar. E eu acho que a equipe entendeu o recado. Muito bem. O jogo está parado com trocas novamente. O Dixon está de volta. O torcedor vem junto, tenta fazer sua parte. A diferença não é tão grande. Dá ainda para alcançar. Três minutos do basquete é coisa para caramba. Mas Franca tem a camisa, tem a tradição, tem qualidade, tem experiência. Redshimer contra o Dixon. Vai levando no corpo, o passe é picado. Errado. Douglas falha também, briga pela bola. O Barnes falta. E sentiu o Barnes. Caiu de mau jeito. E o pior é que a arbitragem deu pé-bola do Barnes. Está caído no chão. Levanta-se agora. Deu uma assustada ali porque pegou nos quartos, né, Giovana? É, nos quartos mesmo, como a gente chama. 8, 7 a 79 está aí o Barnes. O cara do jogo, né? Não sei o que vai rolar na partida, mas até agora o cara foi ele. 38 pontos. Nos outros quesitos ele não tem nenhum rebote, ele tem duas assistências. Mas pontuou demais. Entrou com uma missão. A remessa, bombardear o Aro Francão. Um canhão antiaéreo, né? Olha aí, que presente. Olha o Vidal, olha o Vidal na bandeja. Caralho. Esse é um jogador que incorpora, né, o espírito para o Moleque 2 mesmo. Total. 6 pontos e a vantagem só. 6 pontos apenas. Tem jogo. Tem muito jogo. E aí, David Jackson, o que você vai fazer? Dixon forçou. Conseguiu tocar a bola sem a falta. Tem trocas. O Jamerson. Não, não está não. É o João Vitor que está lá. O Dixon está marcando o DJ aqui. O Miller está na cara da bola, que é o Elinho. Trocando passes aqui com o Hedgehammer. O passe é rápido. A Lucas Dias para 3. Passe ruim, mas o rebote é de David Jackson. Dixon cochilou, né? Falhou o Dixon, né? Bloqueio de rebote para quê? E aí, a gente vê como a Unifacisa vai tendo chances, né? Boas defesas. Olha o Douglas! Olha a bola do Douglas. Não que a Unifacisa vá desistir, mas algumas bolas que o time fez a defesa falhou em coletar o rebote, né? Em duas ocasiões, inclusive, com o próprio Dixon. Douglas Nunes. Douglas Nunes. 13 pontos do jogo para ele. Hedgehammer. Passe picado. Lucas falhou. Falta do Pepo Vidal. É bem de acordo com a média, Lucas Dias. E o próprio jeito que ele chega à pontuação dele. Um primeiro tempo bastante apagado. Então, o Pepo Vidal foi de 3. Essa não é a bola dele. A gente já viu uma precipitação. Marcelo, só vou completar uma informação rapidinho. Eu falei daquele jogo do Clay Thompson, o mágico dele. Na verdade, foram 43 pontos anotados por ele numa partida pelo Golden State. Com os arremessos de 3 pontos para a Unifacisa. Uma jornada memorável mesmo para o Barnes. Mas essa equipe agora é uma posição desconfortável. Olha o Barnes. Não cai ainda. Segunda chance, João Vitor. Bota lá dentro. Menos de um minuto. Seis pontos. Duas posses de bola. O momento para a Unifacisa e agora. Para a Franca... Aliás, quatro pontos. Para a Franca também. Falta no paródio. Olha lá. 92. Agora sim, seis pontos. 45. Vai ter que ser você aí, Barnes. E é claro que o Lucas Dias sabe disso. Sem o menor prejuízo. Sem o menor prejuízo para essa equipe. Olha o Barnes lá de trás do muro. Não caiu. Não caiu. Fica complicada a vida da Unifacisa. Ainda ele. Piso na linha. Piso na linha. Olha. Franca, quando acelerou um pouquinho, ganhou o jogo, né? E teve também mais serenidade, né? Quando o jogo esquentou, né? Quando foi para os momentos decisivos, Franca errou menos que a Unifacisa. 13 segundos. Paródio com a bola na mão. Já tem gente indo embora da Arena Unifacisa. Lucas Dias lá embaixo. O Retsheimer pediu. Sete segundos. Paródio. Cinco, quatro, três, dois, um... Termina o jogo.